Olá pessoal, bom dia. Sou a Tatiana Moreira, enfermeira aqui do Hospital Universitário, coordeno atualmente o Programa de Residência Multiprofissional em Assistência em Diabetes. Hoje vou falar para vocês um pouco sobre as ações de enfrentamento que o nosso programa de residência vem realizando em relação à pandemia da Covid-19. Então, uma das opções de enfrentamento que nós precisamos nos adaptar em relação a esse processo assistencial em diabetes foi a questão dos atendimentos ambulatoriais. Para que os nossos pacientes não fiquem sem atendimento, uma das formas que nós pensamos para fazer essa assistência foi a telesaúde. Então, nós, toda a equipe de staff multiprofissional, preceptores, estamos entrando em contato junto com os residentes multiprofissionais para saber como esses pacientes estão enfrentando a pandemia, como que está esse controle glicêmico dos nossos pacientes, como que está a adesão ao tratamento, a questão da dispensação dos insumos, a adesão à dieta, se todas as ações relacionadas ao controle do diabetes estão sendo realizadas e nós, como profissionais da saúde, estamos tentando monitorar e dar esse suporte remoto aos nossos pacientes. É isso.